Se o seu dente dói quando você bebe um gole de bebida quente ou então um líquido bastante gelado, alguma coisa está errada porque traz um grande incômodo na sua dentição. Em função disso, nós viemos até o consultório do renomado serião dentista, Dr. Henrique Reis, que vai dar dicas e apresentar também muitas soluções para por fim a esse seu sofrimento. Dr., mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade em estar atendendo novamente a equipe da TV Outro Livre para trazer esclarecimentos para os telespectadores do nosso canal. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pela sua oportunidade de estar esclarecendo a comunidade a respeito de algo tão interessante que é a sensibilidade dentinária, algo que é muito comum no consultório e principalmente hoje em dia que as pessoas estão com muitas dúvidas em relação a esse tipo de problema porque é algo muito recorrente no consultório hoje. Então, o que é a sensibilidade dentária? A sensibilidade dentária ou sensibilidade dentinária é uma pequena dor que acontece quando você ingere algum líquido, como você acabou de falar, ou um líquido gelado, ou um líquido quente, ou algo doce como chocolate e tem uma duração muito rápida. É uma dor aguda que acontece geralmente e de duração de 2 ou 3 segundos, muito rápido. E como saber se eu tenho sensibilidade dentinária? Se você toma algo gelado, se você toma um sorvete, um picolé, se você vai tomar um café e você sente aquela dor no dente, aquela dor aguda, rápida, você pode estar com sensibilidade dentinária. Isso pode ser cária ou pode ser alguma lesão cervical não cariosa. A hipersensibilidade dentinária é provocada geralmente pelo desgaste em alguma região do dente e você vai sentir essa dor aguda e rápida. Luiz, qual a origem dessa sensibilidade dentinária? Algum alimento pode ser a causa principal ou não? Então, a hipersensibilidade dentinária é na verdade um sintoma de que algo não está bem. Essa hipersensibilidade dentinária geralmente é causada pela exposição da dentina ao meio bucal. Então, nós temos, por exemplo, aqui um dente. O dente tem uma coroa e tem as raízes. Essa coroa é coberta por esmalte. A raiz não tem esmalte, ela tem o semento, que é uma estrutura muito fina, que fica escondida dentro do osso. Agora, se a gente olhar um dente por dentro, o dente tem um corpo, que é essa parte aqui riscadinha. Esse corpo, a gente chama de dentina. Essa dentina, ela é protegida aqui na coroa, que é essa parte exposta ao meio bucal. Essa dentina, ela é protegida pelo esmalte. Esse esmalte, ela é uma estrutura muito mineralizada e que impede que qualquer estímulo chegue à dentina. Se esse esmalte, ele é destruído de alguma maneira e a dentina, que é essa parte mais interna, essa parte amarela arriscada aqui, for exposta ao meio bucal, o paciente vai sentir sensibilidade. Então, o que acontece? Essa sensibilidade ou ela é provocada por cáries, tá? Ou ela é provocada por alguns tipos de lesões que causam essa sensibilidade. Essas lesões, elas causam desgaste do esmalte e geralmente são classificadas como erosões, abrasões, atrições ou abifrações que acontecem no esmalte. E aí expõe a dentina e a dentina, ela tem canalículos dentinários. E esses canalículos dentinários, eles vão levar estímulos dolorosos até a polpa. Então, esses estímulos, eles podem ser o frio, pode ser o calor ou pode ser estímulo químico, como algo doce ou ácido. E vai causar uma sensibilidade instantânea nessa dentina. Por exemplo, frutas, né? Algumas frutas muito cítricas, como laranja, limão. Pessoas que têm o hábito de utilizar muito limão, cerveja, refrigerante. Esses produtos, quando consumidos em excesso, pode causar o desgaste do esmalte, levando a uma sensibilidade da dentina. Nesse caso, seria um desgaste provocado por ácido, a gente classificaria então como uma erosão no esmalte dental. Alimentos cítricos, por exemplo, limão, laranja, maçã, abacaxi, suco forte de maracujá, pode causar a hipersensibilidade dentinária, porque vai levar a um desgaste do esmalte através de uma erosão do dente. Além disso, a gente tem outras causas também de perda de estrutura mineral do esmalte, que pode levar a hipersensibilidade dentinária. A escovação com muita força, de forma excessiva e até a má higiene bucal também pode levar a sensibilidade? Exatamente. Então, uma outra causa seria a forma como o paciente, como a pessoa escova os dentes. Pessoas que escovam os dentes com muita força, com aqueles movimentos de vai e vem, pode causar um desgaste dessa região. Aí já não seria um desgaste, a gente não classificaria isso mais como uma erosão, mas como uma abrasão. Então, quando você causa uma abrasividade no dente, ou pela forma como você escova os seus dentes, ou pelo uso de uma substância abrasiva, como uma pasta, um creme dental muito abrasivo, ou pessoas que geralmente usam, tem hábito de usar um bicarbonato de sódio para escovar os dentes, pode fazer um desgaste nessa região do colo cervical, do colo dental, aliás, e levar um desgaste do esmalte nessa região e causar uma sensibilidade dentinária. E aí a pessoa, então, quando tomar alguma coisa gelada, ou uma coisa quente, pode sentir sensibilidade. Então, além da erosão e além da abrasão, que vai causar um desgaste no esmalte do dente, expondo a dentina e levando aí para a sensibilidade dentinária, nós temos também o atrito, tá? O atrito entre um dente e outro pode causar também o desgaste do esmalte do dente. Isso é algo fisiológico que acontece ao longo da vida, mas quando esse atrito é muito acelerado, muito rápido, quando acontece esse desgaste do esmalte por um atrito muito frequente, vai acontecer uma sensibilidade dentinária. Quando é um atrito fisiológico, a dentina vai se reparando e não dá tempo de ter essa sensibilidade. Mas quando o atrito é muito frequente, o desgaste no esmalte é muito rápido e não acontece a reparação da dentina. Então, a pessoa vai ter sensibilidade nos dentes também. Esse atrito acontece quando? Acontece durante o bruxismo, que é algo muito comum e nós já conversamos sobre isso, né? Foi um tópico que nós tivemos há algum tempo atrás. O bruxismo. E um outro problema também que acontece no esmalte do dente, fraturando o esmalte do dente e levando a sensibilidade dentinária, é a bifração. A bifração, ela acontece geralmente durante o apertamento. A pessoa aperta os dentes e isso vai fraturar o esmalte, vai fraturar os cristais de esmalte dessa região do colo dental. E vai causar uma sensibilidade da dentina também. E existe o dentista, ele tem como saber se essa sensibilidade é causada ou por uma erosão, que é o uso de ácidos, ou por uma abrasão, que é o uso incorreto da escova, ou por algum problema periodontal, né? Algum problema de gengivite, ou se é causado por uma bifração, ou se é causado por um atrito. O dentista tem condição de diagnosticar e aí, então, institui o tratamento. E quem tem essa sensibilidade dentinária pode colocar aparelho ortodôntico? Então, o aparelho ortodôntico, ele deve ser colocado após todo o tratamento odontológico do paciente. Então, o paciente, se ele tiver cárie, se ele tiver algum problema de sensibilidade dentinária, ele tem que tratar essa sensibilidade dentinária antes, porque se ele não tratar e colocar o aparelho ortodôntico, essa sensibilidade dentinária, ela pode até vir a ficar pior, né? Porque, quando o paciente usa o aparelho ortodôntico, tem mais dificuldade de fazer a higienização, mais dificuldade de usar o fio dental, consequentemente, vai acumular mais placa bacteriana. E a gente sabe que a placa bacteriana, lógico, tem bactérias, e essas bactérias produzem ácidos. E esses ácidos vão causar sensibilidade dentinária, porque elas vão causar um desgaste no esmalte do dente. E o clareamento dental, ele pode deixar os dentes mais sensíveis? Olha, o clareamento dental, ele geralmente não deixa os dentes mais sensíveis. A sensibilidade causada pelo clareamento dental é geralmente temporária e só acontece durante o uso do clareador. Geralmente, alguns pacientes têm mais sensibilidade, outros têm menos sensibilidade. Uma das causas da sensibilidade dentinária, quando o paciente está fazendo uso do geoclareador, é geralmente quando o paciente tem trincas. O paciente que tem trincas nos dentes, ele pode vir a ter mais sensibilidade durante o uso do clareador. E aí o dentista vai, então, usar meios para evitar essa sensibilidade. E o que fazer quando os dentes estão sensíveis? A primeira coisa que você tem que fazer quando os dentes estão sensíveis é procurar o dentista. O dentista vai saber diagnosticar, saber exatamente qual é a causa da sua sensibilidade e então instituir um tratamento. O mais comum, geralmente, é a indicação de um creme dental para dentes sensíveis, que existem vários no mercado. O dentista vai escolher o melhor e você vai tentar se adaptar também a algum creme dental. E, em último caso, quando aquela sensibilidade dentinária não tem solução, a gente já tentou de todas as maneiras resolver aquele problema de sensibilidade dentinária, a gente indica, então, o tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico. Quem dá continuidade aqui à nossa entrevista, tem alguma maneira de prevenir a sensibilidade ou não? A melhor maneira de prevenir a sensibilidade dentinária é cuidar bem dos seus dentes, fazer uma boa higienização, evitar alimentos muito ácidos e com muita frequência, evitar o uso excessivo de força durante a escovação, procurar um creme dental que não seja abrasivo, usar uma escova de dental macia, procurar o dentista se você tem sensibilidade dentinária para evitar a progressão do problema. Se você perceber que o pezinho, como a gente diz popularmente, do seu dente está começando a desgastar, se você passa a unha no pezinho do dente, você percebe um degrauzinho que a sua unha está prendendo no pezinho do dente, procure o dentista, porque, às vezes, nesse caso, ainda não tem uma sensibilidade, mas pode, afim, desenvolver uma sensibilidade dentinária nessa região e o dentista vai conseguir diagnosticar melhor. Ele vai saber se é uma erosão, se é uma atrição, se é uma abrasão, se é uma difração. Procurar o dentista para colocar aparelho ortodôntico, se os seus dentes estão em má posição, porque, às vezes, a má posição dos dentes vai causar sensibilidade dentinária pela fratura do esmalte, que é, no caso, a difração. E, também, se você tem bruxismo, se você tem apertamento dos dentes, você tem que procurar o dentista para instituir um tratamento. Então, essas são maneiras de a gente tentar evitar ou diminuir os problemas de sensibilidade dentinária, que é algo muito recorrente, ultimamente, nos nossos consultórios odontológicos. Principalmente os causados por abifração, porque, é engraçado, a população, ela parece que está sob um nível de estresse, de ansiedade, de depressão muito maior, e isso está levando a um surgimento muito maior de problemas de abifração. E a abifração, como eu acabei de falar, é um problema muito recorrente no consultório hoje. Uma das causas da sensibilidade dentinária. Então, para a gente poder concluir, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais e, já, agradecendo novamente, você está aberto aqui as portas do seu consultório para atender a gente, como sempre acontece. Toda vez que a gente vem aqui fazer essa entrevista, é mais que um bate-papo, para esclarecer muito a mente do nosso telespectador e também da gente. É um aprendizado. Eu é que agradeço e fico muito satisfeito em poder contribuir com a TV Outro Nível e agradecer a todos por nos assistirem, convidar a todos aí ao dentista, porque é muito importante frequentar o dentista sempre, pelo menos a cada seis meses.